Fala galera, bem-vindos ao Bora Pro Lago, Ricardo Capalácio Júnior por aqui e agora a gente vai lá pra cidade de Piracicaba o rio de Piracicaba vai chocar agora pra fora Bora Pro Lago, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto Bom, o lago de hoje é um lago de 65 metros quadrados com 1,30m de profundidade vai ter 42 mil litros de água a gente vai fazer em duas etapas primeira etapa o Richard vai dar um corre lá vai impermeabilizar o lago, depois o Gil vai voltar pra lá pra finalizar a colocação de pedras, ornamentação e depois vocês vão ver o resultado então espero que vocês curtam o vídeo e daqui a pouco eu volto pra contar algumas novidades Bora Pro Lago Galera, então é isso aí, iniciando mais uma obra dessa vez aqui em Piracicaba bem próximo da nossa cidade aqui é uma obra que a gente vai fazer por etapas então a gente tá vindo essa primeira vez pra gente fazer o acerto do terreno fazer a impermeabilização e aí o cliente vai entrar com a execução do deck toda essa parte externa que é do cliente depois a gente volta pra finalizar fazer a colocação de pedras toda a ornamentação e finalizar o lago e a gente chegou aqui o cliente já tinha feito praticamente 90% da parte de escavação a gente passou o projeto pra ele ele seguiu todas as medidas todas as orientações que a gente passou pra ele sobre como deixar o lago e a gente tá dando só o nosso ajuste fino o Gil tá ali fazendo essa parte da cascata que é uma parte mais delicada não tem projeto isso assim muito especificado não tem medidas a gente faz meio que na hora e é isso aí por isso que o lago já tá de certa forma no vídeo parecendo que a escavação foi feita rápida porque a gente já chegou que já tava praticamente tudo pronto a gente só tá acertando o final agora então é isso aí bora pro lago e bora acompanhar essa primeira etapa eu tô tentando aqui tô tentando tá tentando mas só pra você olha um taquinho pequeno né rapaz aqui a gente já fez as correções necessárias tem uma certa regularizada na borda pegamos toda a partinha encarnando os taludes nós estamos ali agora fazendo só o último pente fino pra tirar os torrão os torrão qualquer pedaço de pedra qualquer coisa que tenha risco de perfurar a manta e a gente já vai iniciar a impermeabilização daqui a pouco pra já acelerar essa parte pra poder tentar fazer isso no máximo entre hoje e amanhã tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom E aí, estão curtindo o vídeo? O Richard está apresentando direitinho o Bora Pro Lago. Desculpa de não estar indo gravar, porque a gente está correndo aqui em outros projetos, em outras coisas aqui do escritório, mas a gente tem uma equipe fantástica que está apresentando tim-tim por tim-tim para vocês. Na próxima fase, é o Gil que vai apresentar e eu quero que vocês comentem depois quem vocês preferem apresentando. O Gil de uma forma mais tímida, porém mais forte, ou o Richard de uma forma mais descontraída, porém um graveto humano. Bora Pro Lago! Bom dia pessoal, estamos de volta aqui em Limeira. A ideia hoje é fazer a limpeza em toda a lona que perde a campanha do antes. é passar hidráulica hoje e amanhã começar a colocar suas nas pedras. Bom pessoal, a primeira viagem de pedra chegando aqui. A cada vez é uma duas viagem de pedra. A gente dá risada, mas isso é perigoso. Então não entra sem instrução não, porque mexer com pedra, mexer com carga desse nível que a gente trabalha aqui, o lago parece ser fácil de ser construído, mas não é. Graças a Deus, hoje não aconteceu. A gente está aqui levando isso tudo na brincadeira, levando de uma forma leve, porque esse é o nosso objetivo, levar alegria para vocês e não tristeza. Mas, cabe a mim e cabe a vocês sempre estar atento aos detalhes e atento à segurança. Bora Pro Lago! Terça-feira, o Ju estava gravando para vocês aí, mas passou um pouco de mal, foi para o hospital. Galera, vamos ver o que aconteceu ali, que eu acho que deu ruim, hein? Vamos ver. O que aconteceu aí, Laninho? Rapaz, a pedra... Parece que a pedra estava meio pesada. Pesada. O Lando, é normal aquela lança ali dobrada naquele jeito? Não, nunca drogou não. Primeira vez. Está adiantado ali, porque o moqueiro é de boa e outro, não tem como andar rápido, né, velho? Tem que ser suave, você viu o que aconteceu ontem, né? Galera, dá uma olhada no jeito que ficou a lança. A lança dobrou. A pedra, a pedra fica do outro lado de lá, a máquina pega, dá essa volta toda pela rua aqui, ó. Aí vem deixar aqui no... no fico muco. A muco pega a pedra aqui e lança lá em cima, lá. Precezinha! Aí é feio, hein? Gil, que olha, já estou dando a explicação do que você vai fazer na semana que vem. Já grava aí para você não esquecer. Vai ficar, ó... E aí, Gil, o que vai acontecer aí? Fala um pouquinho para nós. Bem aqui, vai ser uma mini cascata, né? E dessa pedra aí, já cai para a água do lago mesmo? A ideia é, mas dependendo aí, vou ver aqui se vai precisar mais uma pedra aqui para ter mais uma caída, mas provavelmente isso é só essa. Ok, Gil, vai o nosso cascateiro oficial da Gênesis e ele vai fazer aí mais uma bela cascata aí para o nosso cliente, beleza? Aí o pessoal executando a cascata, pegando o nível, né? E aí, Pim, dá-lhe massa ou não? Dá-lhe massa, sem dó nem piedade. É isso aí, ó. O Gil e os seus assistentes, e se o trem vai ficar bom, hein? O lago está brigado, vou mostrar para vocês aqui o detalhezinho da cascata. O landinho está ali atrás, plantando. Vou mostrar para vocês também. É isso aí. É isso aí. Infelizmente, mais uma vez, nós não estamos com o lago no seu auge, com água cristalina, com tudo prontinho, com tudo do jeito que a gente queria mostrar para vocês, por conta das nossas agendas corridas que a gente tem que entregar e sair para outra obra, entregar e sair para outra obra. Mas eu, Ricardo Caporossi Jr., prometo para você que em breve nós vamos colocar esse lago e os outros prometidos no seu auge final. Provavelmente, no Era Uma Vez, que é o nosso novo bloco que mostra um antes e depois jamais visto. Bora para o lago e eu quero que você comente se você já assistiu o Era Uma Vez. Tamo junto, se inscreve no canal e beijo do Tio Rick. E aí E aí Se inscreva no canal.